e boa noite boa noite a todos começando mais uma live aqui no instagram hoje dia 11 dia 13 de setembro melhor dizendo é nossa pauta hoje será turismo 5000 com de machado eu tô um pouco um pouco rouco aqui por conta de uma dor de garganta mas bora lá bora lá vamos começar hoje a gente vai passar os serviços no final tá galera vamos deixar pra passar os serviços aí rede social tudo aí no final vou chamar o meu copiloto da live milha milha ae garoto fala meu irmão tudo certo aqui tá me ouvindo certo alto e bom som alto límpido e claro beleza tudo certo você como é que tá tudo bem tirando uma dor de garganta aí de última hora é por isso a voz aqui de locutor de madrugada de am né aqui aqui em maceió tem um programa é o loves loves gazeta e o locutor faz aquela voz assim sensual e tal as músicas românticas você devia mandar mandar um vídeo pra lá aqui em são paulo é o love songs da rádio cidade nem existe mais né maravilha acho que o de entrou na live aqui deixa eu ver se ele já entrou eu não tô te vendo aqui você desligou a câmera né não eu tô eu tô eu tô eu tô vendo tô me vendo tô te vendo o distress eu não tô te vendo é de data faltou aqui então manda manda aí eu deu o pedido aí que eu seja entre a gente já começa lução de mercado se tudo der errado dá pra trabalhar com locução de mercado pois é aquela voz das lojas americanas e tal bastante gente entrando opa, coisa boa muito legal olha o come aí tô aqui, hoje eu tô com wi-fi hoje pode conversar até amanhã cedo hoje fodeu aí, maravilha, boa noite tudo bem? tudo jóia maravilha, maravilha maravilha hoje pode conversar até meia noite ainda digo mais pra vocês que é o seguinte fazer a live só, falando das 5 mil é uma coisa agora você fazia a live sentado no sofá do filho do Alberto Tagachira amigão não é pra qualquer um não e eu tô na casa do Tagachira velho tô sentado aqui na casa do Tagachira rapaz caramba que honra que honra que honra tá aí eu sentado aqui ele não quer aparecer mas ele tá ali no fundo deixa eu vir aqui cadê? deixa eu achar ali ó ali tá o dele o filho do do Adalberto e nós temos aí assistindo a neta do Tagachira o Tagachira que mora nos Estados Unidos e a filha do Tagachira que legal hein legal legal agradecer a todo mundo então né que tá acompanhando aí e tem muita história ó Maverick na história entrou aqui com a gente também o Juninho Fonseca mano esse esse eu vou falar pra você mano esse é acho que na minha opinião tirando acho que o seu Batista e o Rui lá do Rio de Janeiro eu acho que o terceiro a saber de Maverick é o Juninho velho além de saber pensa um moleque gente boa demais da conta cara humilde pra caramba mano e tem muita paciência porque o que eu perturbo esse moleque coitado mano se fosse o senhor já teria me mandado pra casa do chapéu velho faz um trabalho muito legal também né faz um trabalho muito legal ele faz ele faz um trabalho assim mano giganteio pra quem gosta de Maverick mano o trabalho dele assim é meu é sensacional e sempre que ele pode você vai no evento tá ele lá com o Maverick em roxo daí quatro cilindros parado estudando dando atenção pra quem quer que seja que encoste lá pra conversar com ele inclusive pra mim coitado é então assim o bom é que gente boa demais da conta legal legal muito legal maravilha ó Maverick na história entrou bastante gente aqui em garagem garagem 95 ah isso aí é o é o é o é o é o sabotador de de Interagos é Lucas você não dá muita atenção no que ele fala não viu porque isso daí é retardado maravilha maravilha manda ele aparecer tá aqui ó o dele Renato o dele está ali ó tá aqui ó escondidinho ele falou que ele vai ficar nos bastidores ali mas tá vestido com a camisa do Maverick também ali ó do clube do Maverick mas ele tá aqui ó maravilha maravilha muito muito bom olha vai ser muito legal o pessoal acompanhar e vai mandando comentário vai interagindo aí a turma vai interagindo aí nos comentários da live vai ser bem vai ser bem interessante bom a gente vai voltar para os anos 80 né turma e eu lembro eu lembro já no final dos anos 80 início dos anos 90 que os carros V8 eles viraram como é que eu posso dizer eram eram carros que muita muita gente trocava por gaiola de passarinho trocava por estéreo 3 em 1 né aquela coisa de consumo e tal esses carros eles tiveram um declínio lá ali nos anos 80 início dos anos 90 e tal e hoje a gente vê o mercado como tá hoje o negócio tá muito aquecido e os preços lá em cima mas a Turismo 5000 ela surgiu ali no início dos anos 80 meio que resgatando esses carros também resgatando o V8 resgatando carros que estavam acessíveis naquele momento e que a turma não queria muito como carro de rua né como é que começou a história da Turismo 5000 o V8 a Turismo 5000 começou justamente por conta disso Rodrigo a história dela pega bem isso daí então ou seja sempre né a cabeça brilhante do Casanova né que foi o liderizador dos Spires ele começou também com a 5000 então o pessoal tem costuma dizer que o Casanova o Orlando Casanova foi o pai da Turismo 5000 então ele queria justamente uma categoria de carros rápidos e que fosse carros baratos e nessa época 1980 81 82 esses carros eram jogados na rua ninguém queria porque gastavam petróleo desgraçado então os caras não queriam então era comum você passar na rua e ter carro jogado inclusive um relato disso daí é do do Gabriel Marazzi né que chegou a participar da categoria e a gente pegava peça e Maverick tava na rua porque ninguém queria Maverick Dodge ninguém queria essas porra esses carros você gastava uma eternidade posso fazer uma parte aqui que você falou do Gabriel Marazzi ele correu na Turismo 5000 chegou a correr com o carro Maverick Vermelho do pai lá tal ó dica hein galera quem não tem ainda ó sim então ele correu ele correu com o Maverick GT que inclusive nessa revista que tá a ponta a traseira da 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 sete galo aí é justamente a revista que conta um pouco da 5000 com a a descrição da última corrida dele né a borda do do GT esse GT mesmo aí ao qual ele quase esse aí ao qual ele quase ganhou do Ney Faustini quase né quase ele acabou sofrendo acabou derrapando ali acho que entre a 1 e a 2 ali se perdeu e acabou acabou ficando ficando lá pra trás mas ele quase chegou a ganhar do Ney Faustini que na ocasião era vamos dizer assim a sensação da categoria né era tipo vamos dizer assim o mito a ser a ser batido né nessa época ele andava com é andava com uma veículo número 11 da Moplastik e quem fazia esse carro era o o alemão o Wezer né pai do Stanley que hoje faz os faz os Fuscas né e e até assim é uma coisa bem bem assim engraçada mas curiosa que por alguma razão X o Stanley ficou o alemão ficou muito chateado com a categoria que uma vez até brinquei com ele brinquei não fui conversar com ele pra fazer uma matéria e falou assim ó eu gosto muito de você cara mas não cite meu nome em turismo 5 mil cara eu não quero saber então assim eu não não sei o motivo que levou ele ter essa mágoa da categoria então nessa revista aí que inclusive tem online e tal o Gabriel relata relata esse 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 acontecimento da última corrida dele quase ganhando do do Ney Faustini então na época no começo da categoria era comum você ter carro de rua pra que se tem ideia o João Videira que correu de Doge correu de Start a primeira corrida a primeira temporada dele ele fez com carro com câmbio em cima né e até câmbio de três marchas então você imagina você correr interlagos uma, duas, três de oval trocando marcha em cima trocar aquela marcha devagar já é uma merda você imagina na velocidade que eles andavam trocando deveria ser o cão chupando manga então eram carros assim meio que não seria a regra mas assim a vontade do Casanova foi justamente ter essa categoria barata então eles usavam bijete e usavam como é que fala e usavam pneu o pneu radial que na ocasião assim quem começou com a categoria foi o Casanova com o com uma ase com o Expedito né aí chamaram o Camilão que era outra outra referência dos V8 e o Camilão chegou pra poder ajudar na categoria porém ele já chegou querendo por Quadrigete querendo por Slick aí os caras seguiam o intuito da categoria é algo é algo barato como é que fala barato é algo barato né é algo barato olha que satisfação Dedé Gomes entrou olha que coisa boa Dedé Gomes Dedé Gomes Dedé tem que estar numa live com a gente aqui hein Dedé tem muita história hein já tá convidado já tá convidado então a Turismo 5000 ela começou vamos dizer assim justamente com esse intuito ter uma categoria rápida e com os carros vamos dizer assim que você via jogado pela rua né então foi o desculpa interromper mas você falou uma coisa bem interessante a respeito dos carros jogados na rua cara é uma coisa surreal o pessoal fazia na época era pegar por exemplo o Galaxy o Dodge Dodge Dart e tal os carros maiores cortar o teto e sair tipo num carnaval fazendo arruaço fazendo fazer a piscina com férias né o carro pois é você cortar o teto só pra zoar o carro e depois largar lá em qualquer lugar e acabou a gente não consegue entender isso e assim lembrando por esse fato agora dia dia 27 nós vamos pro nosso quarto encontro de de preparadores e pilotos da Turismo 5000 né então isso aí foi uma coisa que eu tentei fazer há anos atrás não tinha conseguido e no final do ano passado eu consegui juntar juntar essa turma então tinha pilotos que os caras não se viam não se viam desde a última etapa de 86 que na verdade foi o início de 87 então você acabou a categoria e cada um foi pra sua casa e os caras não se viam desde então então no primeiro encontro que foi o ano final do ano retrasado final do ano retrasado meu os caras relatavam justamente isso carro sendo cortado pra poder passear pra poder brincar era como se fossem carros descartáveis então os caras pegavam esse tipo de carro e e meu zoava de tudo quanto era jeito arrancava a peste jogava a lataria do carro na rua uma vez conversando com o Pedrinho dos V8 batendo um papo com ele com o Edu em off ele falou abrindo uma coisa falou meu a gente andava pegava o carro mexia carro sem documento e ia brincar com o carro era muito era muito fácil você chegar no Marver porque ninguém queria era um carro imensamente vamos dizer assim que gastava muito combustível e ninguém queria ter aqueles negócios então jogava aí e ficava e hoje você vê um carro desse você não consegue comprar por menos de cem conto às vezes comprar o documento do carro só né praticamente é isso aí a categoria incide ela iniciou em que ano então ela iniciou em meados de 81 com 3 carros foram 3 carros foi o do foi o do Ney quer dizer na verdade foi assim foi o do Ney e do o do 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 Expedito aí o Camilão veio com mais um só que faltavam 3 carros ainda e aí foi quando e aí o como é que fala o o Camilão deu uma enquadrada no Expedito falou meu você tem um monte de piloto lá tu faz os caras virem andar aqui e daí foi que vieram mais 3 carros um deles foi o doge do um deles foi o doge do do Videira então aí foi aí que fizeram a primeira etapa de 81 com 6 carros aí a segunda etapa já tinha mais de 10 na terceira já estava belando os 15 na quarta etapa os caras já tiveram que fazer classificatória porque tinha um monte de carros então assim a coisa a coisa cresceu muito tanto assim eu tenho uma folha aqui uma folha datada uma folha datada de 14 do 11 de 82 classificaram 33 carros e ficaram mais 10 na reserva para que se veja o tabu do sucesso que foi a caramba e assim assim aí assim essa foi a foi a primeira a primeira fase aí o caminhão saiu um caminhão saiu o deixou mais ou menos de tomar conta o o o o caiu fora e foi aí que vamos dizer assim que veio o fortalecimento da categoria e vamos dizer assim e quem sustentou a categoria daí até o final que foi o seu batista cara o seu batista o cara que vamos dizer assim entrou na categoria é começou a tomar conta também da 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 coisa começou a levar carros e foi daí que a coisa começou vamos dizer assim a se manter também é o seu batista assim eu não tenho que a gente tem tem o o o o opa aqui deu uma travadinha deu uma travada rodrigo eu não estou conseguindo te ver ainda aqui é não sei porquê será que tem que sair e voltar de repente o que você acha ó liguei e desliguei a câmera vê se apareceu agora não até agora não apareceu nada é na outra live eu conseguia te ver mas não conseguia ver o D é mas no fim todo mundo apareceu todo mundo apareceu agora o D saiu direto direto aqui já não consigo ver ele mais ele não paga internet é o pessoal está comentando aqui tirando o sarro aqui você quer sair e entrar também ou não tá eu vou sair e vou entrar logo em seguida vamos fazer assim ver se muda alguma coisa de repente tá bom o pessoal está falando que a live está pesada tá vamos voltar verdade verdade vai lá é isso aí problemas técnicos acontece vamos retomar aí pedir para o D e para o Ricardo mandarem os pedidos aí enquanto isso ó estou mostrando imagens aqui da Turismo 5000 o livro Cultura do Automóvel do Gabriel Marazzi quem não tem ainda tem uma coleção muito legal uma coleção aqui ó quem não tem vale a pena ter o seu cadê o D aqui o Ricardo entrou me vê agora eu estava te vendo antes de entrar agora já não vejo mais mas vamos continuar assim mesmo coloca o D vamos vamos tocar o Rani Sabino Rani Rasta né falou a Insta está ruim mesmo ontem aconteceu comigo eu entrava na live mas os outros não me viam então é bug do do Mark Zuckerberg né o Zuzu deu ruim aí no sistema do Zuckerberg não mas já para dar uma você vê o aperitivo né da da história da categoria que o D está colocando cara gostaria muito de ter visto essa categoria ao vivo imagina você correndo no anel externo de Interlagos né a alta velocidade o tempo inteiro média alta sempre aqueles VU berrando na reta imagina aí o espetáculo né é o espetáculo imagina nossa ver isso ao vivo em Interlagos devia ser maravilhoso né maravilhoso com certeza e fora assim os carros né os modelos que você tem a Dodge você tem a Maverick você tinha até vamos puxar do D a participação da automotor né através do seu Batista quanto o Maverick de quatro portas teve o Galax também né que ele que ele preparou né carros assim que não eram tão usuais até mesmo na própria categoria né é a minha dúvida é os Dodge os Dodge a gente não tem muita foto dos Dodge né é verdade é muito muito registro né era duas portas era o Grand Sedan você tem essa informação D então os Dodge os Dodge era assim os Dodge eu te vejo aqui também foi mal os Dodge que eu me lembro que correram eram duas portas aí teve o Dodge do do Sérgio de Gênova teve o Dodge do Zomignani lá de Jundiaí que era o Charger o do do de Gênova era um Dart aí João Videira teve teve o como é que fala do do João Videira também Dart chegou a ter um 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 amarelo e preto que não chegou a correr ele saiu inclusive na revista Motor 3 mas não chegou a correr aí teve o Dodge 88 do Jorge Doppler que bagaçou o carro também acho que foi na não lembro se foi na 12 foi na 3 bagaçou o carro aí teve o Pantera Cor de Rosa que foi um rapaz da um rapaz da Didi Adema teve o o o Charger número 2 do Jean que era uma pintura como se fosse um maço de Hollywood deitado então era vermelho com uma faixinha azul e branco na traseira teve o Dodge do do outro piloto que esqueci o nome dele aquele que ficava aqui na na copiceio da alto posto prudência eu esqueci o nome foi um um Dodge um Dodge um Dodge verde eu tenho de cabeça que eu me lembro foi do Aguiar de Diadema José Aguiar também de Diadema já falecido então esses foram os Dodge que eu tenho de cabeça Galachão Galachão aí é que vem vamos dizer assim os os bem entendidos da 5 mil e os mal entendidos da 5 mil que acham que são bem entendidos da 5 mil o primeiro Galachão que andou foi o Galachão do Zé Frank ele é foi irmão do dono do da da Colonial Rodas que tem ali da 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 ali e tal o primeiro Galachão que andou foi o que? sem preparação do Batista sem preparação do Batista o Zé Frank começou com esse carro que era um carro preto que até ele pôs o nome de Batmóvel preto era preto com a velada do Paralama dourada escrito colonial polirrodas tal não sei o que aí ele andou com essa pintura na sequência ele fez esse mesmo carro com a pintura vermelha e na sequência ele deu fim nesse carro e montou uma velique 54 que foi com o qual ele andou até para na categoria aí depois desse carro foi que veio o 73 do seu Batista mas antes teve esse e que muita gente bate o pé que não que não existiu esse carro e outros que batem o pé que existiu mas que foi depois do carro do Batista e não foi esse carro foi anterior ao carro do seu Batista e de que esse carro do seu Batista também foi um dos que metade da categoria andou nele e muita gente que andou nele muita gente muita gente não foi só quem andou nesse Galaxy muita gente fala que foi só o piloto chamado acho que Arnaldo Abdala chamavam ele não de forma alguma Calígula não de forma alguma nesse carro andou andaram mais mais pessoas nesse carro andou mais pessoas inclusive inclusive um que andou nesse carro foi o João Videira porque como eu estava falando eu não sei se o pessoal chegou a ouvir ou se eu travei que quando o seu Batista veio para a categoria o seu Batista ele chegava a emprestar carros para o pessoal ir para a pista então o carro estava preparado lá e não tinha ninguém para andar ele pegava meu você está com o macacão com o capacete então vem cá você está no meu carro e vai andar inclusive assim tem um piloto que eu não vou citar o nome mas assim o cara sentou no Maverick deu uma porrada no carro voltou para o box e falou para ele ó bati ele arrumou o carro foi para a pista na etapa seguinte emprestou de novo para o carro poder correr justamente para poder manter manter os carros na pista então o seu Batista cara ele foi um dos dos responsáveis pela vida da categoria até o final então assim ele assim o seu Batista ele contando as histórias da categoria assim umas coisas de louco você dá muita risada de você ver que o que acontecia nessa época nos dias de hoje é completamente impossível de isso acontecer completamente impossível para a gente joga assim essas histórias da época aqui para a gente destacar uma em especial aí tá vou não entendi destacar uma história dessas do Batista em especial não entendi tá tá lavando para mim aqui peraí vamos ver se estabiliza acho que agora estabilizou né deixa eu fazer um negócio é tá é o Instagram tá bem ele tá bem estável viu não não é o Instagram hoje não tá não tá legal não é o quadril ultrapassagem deu problema ontem também no Instagram lá não mas meu o Rani é feio mano o Instagram não ia deixar ele funcionar mesmo não ó antes da gente entrar no Batista que tem muita história legal que o Ricardo colocou aqui vamos deixar vamos segurar o Batista um pouco aqui o Jota Augusto tem perguntas aqui que o pessoal mandou na ferramenta aqui da live tá o Jota Augusto perguntou qual o maior campeão na turismo 5.000 tem estatísticas disso a gente consegue definir quem foi o maior campeão foi o seguinte 81 Ney Faustini 82 e 83 Adalberto Tagachira ou o Koch ou o Kamikaze ou o japonês voador depende de como você quiser chamar ou qualquer um desses nomes é lembrado por ele depois 84 e 85 Ney Faustini e o último campeão foi Sérgio de Gênova hum então o Ney foi o cara todo mundo de Maverick o Ney foi o cara todo mundo de Maverick todo mundo de Maverick aí o o o Arnaldo Versalini foi vice campeão se eu não tô enganado em 86 o o Edmilson Santini se eu não me engano foi campeão acho que vice campeão em 82 os vice tá me fugindo um pouco da memória mas foi mas os campeões foram esse daí em questão de vitórias cara é que assim as folhas se perderam muito ao tempo né então você junta uma coisa aqui uma coisa ali e tal mas assim do pessoal que andava na frente que vamos dizer assim brigava ali era o Ney Faustini o Tagachira o Greguinho o como é que fala Santini René Denigris esse era esse era a turma vamos dizer assim o o Fausto Lanschenberg que era o pessoal que andava vamos dizer assim da frente do do miolo pra frente né esses aí eram o pessoal que que costumava Neizinho Tor lembrando aqui o o Tagachira Walter Grosso essa era a turma que que figuravam mais ali na frente o Serginho é o Serginho o Serginho chegou a andar andava mas assim andava meio que do meio pra frente mas não chegava muito 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 a frente assim tava ali entre oitavo sétimo décimo tava mais ou menos nesse nesse bolo aí Denise e Tucano andaram ou não? eu não sei se você falou o nome deles não lembro Tucano andou Tucano andou né o Tucano andou o Cigano andou quem mais o Cigano andou quem mais o Cigano andou o Cigano andou já tinha pouco carro já tinha pouco carro né o que que aconteceu enquanto tava enquanto tava com o Radial e tava com o Cubjet tava tudo belezinha aí depois em 83 e 84 ele começou a liberar aí começou a vir aí começa a vir um comando aí começa a vir quadrigete aí foi quando a coisa começou a ficar ficar mais cara e aí foi quando a categoria começou começou a cair um que foi que ganhou foi como piloto revelação foi o Marcos Santinati que depois andou de um andou de andou de andou de stockar ele foi um dos pilotos revelação da categoria na época nossa o Santinati andou caramba o Santinati andou o Santinati andou o Ricardo Steinfeld andou que depois foi pra foi pra assim pra pra stockar teve uma mulher que andou chamada Marlene Mayer ela foi a única mulher na pista andou pouco mas chegou a andar o Denigris andou você se lembra de que ela correu se foi Dodd Maverick foi Maverick foi Maverick foi Maverick teve a participação das 5.000 de pai e filho o Hugo Guidini conseguiu correr com o pai dele caramba e eles conseguiram correr tanto nas 5.000 quanto conseguiram fazer fazer uma mil milhas que aliás o Sarmenta aliás falando em mil milhas vou abrir um parênteses aqui que ano foi Denis 81 81 o Tarastino andou de andou de Opala ele na verdade o Tarastino andou duas vezes em mil milhas em mil milhas em 85 em 85 em 86 81 em 86 81 e andou de Opala foi uma tragédia em 86 foi outra tragédia com o andando de Maverick mas por você conhece a história do 80 de 1981 do Opala 81 não não conhece não eu não me lembro sinceramente então depois eu vou te contar com o Denis para ele relatar para você e para você colocar lá no blog também que a história é bem bacana inclusive deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a foto do Opala está aqui Denis a foto do Opala tem uma foto aqui que eu vou te mostrar peraí olha aí eu consigo te ver porque o Instagram está com essa esse bug essa estabilidade eu só estou só estou me vendo aqui ouvindo vocês não pode mostrar deixa eu ver se eu consigo não aqui não animal aqui peraí olha que legal hein branco e aí aqui assim até um dos detalhes dessa mil milhas aqui se reparar aqui no numeral vai ver que o numeral vem em laranja 23 então nessa corrida pelo que o Denis estava me relatando aqui o grid de largada era de acordo com o número então o cara sorteava o número colocava o carro lá e a posição que você vai largar não teve um treino classificatório teve a classificação e aí deram você vai correr com o número 1 você com o número 2 o 1, 2 depois da classificação depois da classificação então aí foi aí foi colocado dessa forma e aí acabou correndo com o número 23 torcendo absurdamente pra não ser o 24 né já desde e aí depois o que aconteceu com o carro eu vou deixar pro Denis te relatar e você coloca lá no blog lá e foi bem interessante você dar risada então assim foram as duas participações do Taraxia que não foram vamos dizer assim das melhores essa primeira e depois pro Maverick que todo mundo sabe o que aconteceu então não foram não foi das melhores participações né mas vamos deixar de ter um com exclusividade aí pro blog aí boa e aí tem aqui tem a foto do Maverick de 86 ainda inteiro inteiro olha que lindo que lindo carro hein aqui tá o Taraxia tá dentro do carro e de pé aqui tá o tá o Serginho Bernardo que foi o rapaz que atropelou o cidadão na pista sim mas que que foto nítida hein que carro lindo hein que foto maravilhosa olha aí aqui aqui são quatro pastas são quatro pastas mais ou menos assim caramba e só pra fazer inveja pra vocês eu tenho tudo isso escaneado perfeito muito bom só pra que vocês com mais inveja eu tenho em casa escaneado todo esse material aqui no Taraxia se eu não me engano eu acho que me falta um álbum que ele achou posterior ao que eu tinha escaneado e ele tá com frescura não me emprestou ainda pra escanear o resto mas eu tenho escaneado em casa o arquivo do Taraxia eu tenho escaneado o arquivo do Batista Speed Speed Turismo 5000 e uma categoria de clássicos que correu onde o Batistinha correu com aquele Mustang então eu tenho todo esse material tem o material do 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 de Gênova todos também e o material do Greguinho tanto da época da Stock quanto da época da 5000 e da da classe C eu tenho todo o arquivo deles escaneado em casa que legal agora que aí se vocês forem bonzinhos quem sabe eu cedo algumas fotos muito legal muito legal vamos voltar vamos falar bastante aqui de Batista o voltar do Galaxy aquele Galaxy ele tinha uma construção bem peculiar ele tinha algumas coisas bem específicas era um carro diferente sim ele foi um carro bem diferente ele foi um carro bem diferente o seu Batista fez para poder de uma certa forma chamar a atenção e para poder andar na frente uma vez que o entreeixo do carro era bem maior ele acreditava que o carro que o carro fazia fazia curva melhor mais estável mais estável só que o carro era uma banheira gigantesca então para poder acertar o carro ali foi foi meio difícil e pelo que eu me recordo acho que não era todo mundo que queria andar com o carro porque todo mundo freava lá dentro você vira aquele negócio gigantesco tinha que frear mais em cima e aí tiveram várias modificações tem em casa por exemplo foto da traseira do carro inteira e foto onde ele cortou ele fez um retalho na traseira como se fosse um túnel de ar debaixo do carro com um aerofólio então ele teve bastante modificações nesse carro até que esse carro não sei se vocês sabem a história esse carro foi esmagado do galpão que caiu um caminhão é verdade aquela história? é verdade ele vendeu esse carro esse carro foi para um rapaz que ia para como é que fala aqui acho que ia para andar de arrancada depois acabou desistindo da arrancada ia para a pista e ele estava acho que numa oficina num desnível acho que de uma ponte não sei o que diabo que era o caminhão veio se perdeu e saiu em cima do carro então esse carro foi esmagado bom, a Renata pediu acho que você viu aí que a Renata pediu para mostrar a miniatura isso deixa eu deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar ela aqui ela falou que você você que fez olha só olha isso caramba que escala que é? essa aqui é essa aqui é 164 164 peraí ô Dennis consegue tirar essa tampa aqui? miniatura 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 de Maverick e de que que é? da Hot Wheels do Maverick é eu fiz como é que fala eu fiz eu fiz bastante do do bastante miniaturas de Maverick fiz dois fiz três quatro quatro doges e o galachão do seu Batista caramba parabéns que legal hein olha que barato muito bem o Ricardo não está conseguindo me enxergar lá mas depois ele vê na live depois depois eu vou assistir tudo no Youtube é isso que coisa linda parabéns parabéns patrocinadores da época sim aí eu fiz aí quando eu estava fazendo o programa inclusive eu fiz eu fiz um como é que fala eu fiz um eu fiz um galachão e eu dei de frente pro seu Batista caramba porque o seu Batista vamos dizer assim ele é muito saudoso em relação a categoria muito saudoso e ele tem uma ele tem uma assim também um um apego emocional uma saudade muito grande desse desse galachão conversando com ele puxando puxando como é que fala o assunto do galachão ele vai conversando que o tempo passa o tempo passa assim que você não vê e as visitas com ele é assim a gente costuma chegar lá vai almoçar aí almoça conversa 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 de 5 mil volta pra oficina aí conversa mais um pouco de 5 mil seu Batista preciso ir ah vamos tomar um café a gente vai até o posto ali de trás ali e tal no BR senta ali vai tomar um café é mais uma hora de conversa tomando esse café aí volta pra oficina seu Batista agora eu preciso ir ah não tá bom então aí ele puxa um outro assunto que é mais uma hora desse assunto até você conseguir tomar água e sair então pra ir lá pra conversar com ele você não pode tipo assim voo com pressa você tem que ir porque é muita história legal e assim e você acaba tendo que ir embora por compromisso mas se ficar é muito assunto e assim o cara é uma enciclopédia gigantesca gigantesca e você conversar com ele o tempo passa que você não vê é magnífico conversar com ele que inclusive nosso amigo se der o ar da graça lá no dia 27 ele vai poder conferir isso de perto um monte de velho falando assim com mil puta que pariu sai história que você dá risada você chora é bem isso aí não pode perder ele não pode isso aí é bem é bem legal essas conversas com essa turma é bem legal imagino sim muito legal e o primeiro encontro o primeiro encontro foi bem bacana que nós começamos a fazer tipo ele e o seu Batista começamos a conversar puta vamos encontrar vamos aí ele me passou um monte de telefone que ele tinha aí eu montei um grupo conversa com um que chama outro que inclui outro vai 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 vamos fazer vamos aí fomos para vamos para a pizzaria aí no primeiro encontro nós só conversamos batemos papo comendo pizza aí na época eu fiz uma gravação relembramos bastante coisas da categoria no segundo encontro nós fizemos uma homenagem por Orlando Casanova aí o seu Batista me ligou a filha dele me ligou falando o pai perguntou se você conseguiria ou se está vivo se você sabe da existência do Orlando Casanova eu falei sei da existência e tenho o número de telefone dele ele falou puta passa para mim aí passei o seu Batista ligou para ele puta conversaram mataram a saudade de muito tempo e aí nós fizemos uma homenagem ao Casanova foi feita uma plaquinha tal homenageando ele no terceiro encontro nós homenageamos os vencedores então nós demos uma placa para o Dênis está fácil nós fizemos uma placa para o Dênis uma placa para o Arnaldo de Gênova que é o que é o irmão do Sérgio e para o Ney Falcino que ainda está vivo muito legal aí está aqui homenagem aos campeões da Turismo 5.000 Adalberto Tagachira homenageamos a Adalberto Tagachira um dos campeões da Turismo 5.000 agradecimentos do Dênis Batista e pilotos da categoria Turismo 5.000 que legal isso daí foi e agora como é que fala a quarta pizza nós não sabemos ainda o que que nós iremos homenagear mas alguma coisa alguma coisa nós vamos fazer e aí no primeiro teve o Adonis que é o irmão do Greguinho levou aquele Torino Taladega que ele fez também colocou lá no estacionamento da churrasca da pizzaria o pessoal assinou o carro foi bem bacana que legal foi bem legal muito legal vocês sabem dessa época ainda existem dois carros dois carros um deles foi o campeão de 86 no caso do Gênova esse carro ele está montado intacto do jeito que ele terminou o campeonato ele foi para a oficina foi para a garagem e lá ele ficou um outro carro que é remanescente da época pasmo em vocês é uma veículo 16 do Batista 16 ia perguntar dele então aquele carro vamos dizer assim a estrutura do carro a carroceria ele foi no Turismo 5000 de 1980 agora com outra mecânica tudo modernizado pelo Batistinha mas a carroceria do carro era remanescente da categoria 5000 deixa eu te perguntar uma coisa há uns anos atrás há uns bons anos circulou pela internet umas fotos de um Maverick amarelo que era preparado pelo Camilo Camilo Cristóforo e pertencia ao René de Nigres esse carro era verdadeiro aquilo? não esse carro foi o seguinte esse carro ele foi um boneca esse carro foi um boneca esse carro estava à venda em São Caetano do Sul isso isso ficou à venda depois de dois esse carro foi um boneca esse carro vamos dizer assim na ocasião foram montados dois foi montado o que o René corria e foi montado esse outro que era um boneco daquela marca de jeans que tem na porta acho que Maxwell Jeans esse carro foi um boneca e isso quem me contou foi um dos bate-papos nas minhas conversas sobre 5000 foi o Camilinho eu perguntei para ele a respeito e ele me falou foi esse carro pelo que eu tenho na minha cabeça foi o boneca nós tínhamos dois um que era o de pinta e esse outro boneca aquele carro não chegou a correr ele só foi montado para poder passear por aí mas ele não chegou a correr isso relatado pelo pelo Camilinho mas é aquela velha história coisa de 1980 a coisa chega meio meio daquele jeito foi não foi é não é quem sabe mas pelo Camilinho falou esse carro não chegou a ser de pista foi montado como mas não chegou a correr eu pensava que era um tributo esse carro não não ele foi foi montado na época foi montado na época mas ele era só um boneca não chegou a correr não não chegou a correr interessante interessante a Turismo 5.000 vai lá Ricardo vai lá fala você depois eu pergunto eu vou voltar nessa questão do seu Batista ah legal uma dúvida a Turismo 5.000 só andou no anel externo ou ela chegou a fazer provas no miolo só no externo só no externo né só no externo só chegou a fazer no anel externo quando ela começou eles faziam o anel externo ali em um minuto e 15 e um minuto e 14 mais ou menos quem que chegou a andar abaixo de um minuto Dennis foi o Casarini então o Casarini com o carro do Batista ele chegou a fazer o circuito em menos de um minuto de Maverick de Maverick segundo o Dennis está falando aqui 86 porque o seu Batista confirmou então porque assim o seu Batista cara o seu Batista é assim ele tem tudo anotado tudo ele tem tudo que inclusive a vontade dele é justamente escrever um livro então ele vai juntando ele vai juntando tudo que ele tem da 5 mil quem possa contribuir uma folha uma foto então ele tem tudo anotado ele tem tudo relacionado quem foram os pilotos que andou em cada carro dele em que prova e em que ano eu conheço o cara que tem o livro da Escrevível esse que está aí do seu lado está na tela esse aqui né é esse cara aí eu recomendo ele a fazer a organização a colocar tudo no papel não é não Rodrigo não é ruim não porque é para poder fazer o tampo que ele fez com os marcas meu amigo mas também com a fórmula Chevrolet e com as outras categorias DTM picape o cara fez um trampo de primeiro diga aí cara coloca isso num livro aqui é uma curiosidade a 5 mil ela chegou a andar no misto em Tarumã 4 carros 4 carros é aqui ó Tarumã Tarumã 82 17 de 10 82 4 carros prova exibição e até nessa época aqui o Tagachira está andando com o patrocínio da VASP que eles deram as passagens para os pilotos virem para lá então tem essa industrial aqui que patrocinou que ajudou em alguma coisa transportadora do 14 que era do Valde Lute que corria lá então segundo o Dendes aqui era a transportadora de um piloto que corria lá então eles com um carro de um avião de Hollywood com Hollywood então aí ele patrocinou aqui então por isso tem esse industrial na testeira e a VASP que deu as passagens como é que é? era irmão Toddlin Toddlin é Edson Toddlin então isso aqui foi quando eles foram para lá mas foi prova exibição não foi valeu pelo calendário não pelo campeonato não foi uma prova a parte foi uma prova a parte ah tá o Dendes está falando aqui que saiu essa prova foi uma prova que eles disputaram mas pelo campeonato deles lá foram de convidado especial entendi é porque por exemplo no Paraná tinha Hot Dodge por exemplo eram carros tinha Hot Dodge tinha categorias muito mais ou menos parecidas ali sim Hot Dodge 5 mil se eu não me engano até na terra tinha também sim sim na terra e como é que é Dendes seu pai fez? classificou em quarto menos de um segundo da ponte ah ele está falando que o pai dele classificou em quarto e menos de um segundo do pole que assim não é porque assim eu estou aqui com ele e tal mas assim o Tagashira é um dos pilotos também mais lembrado dentro da categoria quando você fala em turismo 5 mil já vem a cabeça do do japonês voador do kamikaze e assim eu não cheguei a acompanhar a 5 mil também assim como vocês eu tenho pouca idade então assim eu não cheguei a acompanhar a 5 mil na pista eu tenho assim gosto muito da categoria por por N razões bom uma delas pelo tipo de carro que corria por ser uma categoria imensamente rápida né e assim eu tive muito contato com os carros então por exemplo eu morava eu moro ainda próximo de Diadema então em Diadema tinha o carro do Aguiar que era próximo de casa esse carro do Pantera ele ficava na avenida da CUPEC bem próximo da minha casa então eu saia de casa para qualquer coisa que ia fazer estava o carro encostado no final da avenida da CUPEC tinha esse esse outro esse outro dojão verde que ficava num poço de esquina então eu passava via óbvio eu era pequeno eu sabia que era um carro de corrida mas eu não sabia de que categoria era quando eu passava próximo do Jabaquara o metrô ficava beirando a avenida o Maverick do Tagaxi então eu passava ali via aquele Maverick todo listradinho e tal e depois a minha tia irmã do meu pai ela foi trabalhar numa academia de balé que era justamente do irmão do Serginho Bernardo o SoSó então a academia era em cima e a loja de escapamento dele embaixo e o Maverick 36 ficava lá então eventualmente eu ia trabalhar com ela era época de corrida e tal eles funcionavam o carro e eu sempre gostei de carro e já falava vou descer então eu ficava ali na porta da oficina vendo o carro lá os caras mexendo tal fuçando então assim eu tinha esse contato com os carros da 5.000 sem saber que era 5.000 a oficina do Seu Batista durante uma época ela foi beirando o o terreno do pre-center sim eu ia para a excursão do pre-center com a escola e ao invés de eu ficar brincando eu ficava no portão lateral do pre-center olhando para os carros e a roda gigante ela ficava justamente do lado da oficina então quando eu ficava ali perto do portão onde não podia ficar que o segurança me tirava eu ia para a roda gigante para poder ficar vendo a roda gigante subindo e vendo os carros de corrida ali embaixo prioridade então mesmo não aproveitava porra nenhuma do parque meu negócio era ver os carros do Seu Batista quando eu chegava lá que não estava por alguma razão ou estava dentro da garagem enfim puta mano eu ficava triste para cacete pô cadê os carros daqui então você pende você ia para o parque para ficar vendo carro de corrida a gente entende coisa de quem não tinha o que fazer né o Teve me diz uma coisa teve algum motivo assim alguma razão de ordem técnica ou de qualquer outra situação talvez até para questão de disputa mesmo de ser utilizado exclusivamente o anel externo porque assim eu me lembro que o anel externo era pouco utilizado né era mais 500 quilômetros que corria lá isso até os anos 70 aquela prova de 82 mas teve alguma razão específica para isso fazer os carros correrem pelo anel externo não teve nada de regulamento que a ideia dos pilotos era justamente essa utilizar só o anel externo para poder correr com aquele tipo de carro mais folgado sem ter que ficar travando freando fazendo curva então a ideia de utilizar o anel externo foi justamente essa poder utilizar o máximo de velocidade que eles tinham sem ter que ficar travando o carro entendi entendi porque eu acho que era coisa para macho né porque se for ver as folhas dava média horária de 190 média horária você imagina o quanto os pilotos não andavam e o pior é você pega por exemplo o carro do esse carro do de Gênova que está montado ainda eu consegui fazer uma sessão de foto bem detalhada do carro o freio estrangeiro ela pincha de Brasília então você pensa um trem um tijolo desse de mais de mil quilos desgovernado por ali andando com as pinçazinhas de Brasília desse tamanho então você pensa a coragem do camarada em andar num negócio daquele o banco parecia banco desses bancos de bar sabe que é a cadeirinha preta é um negócio daquele cossinto a caixa de instrumentos era um alumínio né um alumínio dobrado com os botões e a escrita era tudo escrita com esmalte então você vê como é que como é que a coisa era e assim quando comecei a fazer isso aí isso aí já é as maldades quando eu comecei a fazer a minha coleção de de turismo cinco mil é eu comecei a fazer e postar mostrar para alguns amigos da categoria e tal ela falou meu esse carro que você fez aí está errado eu falei está errado pô está erradíssimo por quê porque esse carro que você fez está lindo esse carro era todo torto andava de barra feia de massa ferrugem comendo para tudo quanto ela canta eu falei ah mas vamos fazer o carro desse jeito então assim tinha alguns carros que as condições eram meio precárias teve carro que foi preso na marginal por exemplo do finado d'Artagnan que morreu agora esse ano ele estava levando o carro pela marginal a polícia prendeu o carro dele ele estava rodando com o carro estava rodando com o carro pegou a marginal estava rodando e aí teve um desavisado que passou para encher o saco dele e meteu o pé no carro a polícia pegou óbvio pegou e pátio ele acabou não disputando e o carro foi para o pátio não deu tempo de tirar e acabou fora da corrida por conta disso tem algumas imagens mais nítidas dessa época que você consegue perceber essa coisa mais raiz então por exemplo os carros eram bicudos e a parte da carenagem da frente era uma coisa meio que improvisada você via que era uma coisa não era algo muito pensado muito elaborado ali um outro os do Batista eram muito bem moldados a gente via ali por exemplo mas a maioria ou a boa parte era nessa pegada raiz você vê assim essas frentes que você está dizendo você viu os rebites parafuso os cortes de entrada de ar tudo desgovernado era tudo meio feito feito bem bem raizão mesmo meu pai sempre foi e como é que fala e funcionava e o pior de tudo funcionava você vê as grafinhas que nem por exemplo hoje em dia é tudo adesivo na época não na época o letreiro lá com a reguinha dele fazia os logotipos tudo na mão tudo na tinta pintado né tudo na tinta como é que é seu pai ia com o carro andando nunca não tinha carreta o Denis estava falando que não tinha carreta não tinha nada então o Tagachira ia com o carro andando se bem que assim na época que eu corri também eu andava com o carro na rua porque o guinche era muito caro então eu morava perto do autódromo e um amigo meu com o meu carro atrás com o piscar era ligado eu ia andando com o PC ia andando pela Língua Interacos com o carro participamos daquele Velocult lá do Paulo Solares com o Fusca saí da avenida Paulista fui para a Diadema com o carro andando pela avenida domingão oito horas da manhã e com o Passat o irmão atrás com o Pisco e um amigo pilotando o carro e passava na frente nós chegamos para lá nos farol do cruzamento ali na do farol da Domingos de Moraes para ser na Madureira nós falamos do lado da viatura aquele Fusca barulento aquele escapamentozinho aquele escapamentozinho speed só um para trás assim e o policial parado se olhando e a gente opa tudo bom o cara olhando falou abriu o Giba saiu dando motor e os caras e os caras tudo então retardamento mental retardamento mental você não pode tomar é que assim hoje na semana passada como eu falei a minha digníssima estava no hospital e hoje ela continua no hospital eu falei fica aí que eu vou falar meia dúzia de mentira e já volto ela está tomando coca aqui e falou que quer mas você não pode tomar coca você vai tomar água ela pediu coca aí hoje é assado aqui tomando um negocinho aqui geladinho porque senão se não é verdade um abraço aí para 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 ela melhoras isso aí vamos que vamos o o o e que que melhorias os carros deixa eu ver se eu consigo pegar aqui ah eu não sei pegar direito aqui ó está o carro do do tagaxiga com a com a com a placa com a placa amarela placa amarela não sei se vai dar para pegar direitinho amarela ah dá para ver direitinho ele está entortado aí na curva uma curva para a esquerda né isso ele está achando que deve ser na entrada 3 entrada 3 aqui em Interlagos boa deixa eu dar uma olhada aqui uma foto dessa aqui se tem algum galachão perdido por aqui esse é o mesmo o tagaxiga você vai mandar de fusca também divisão 3 divisão 3 tepe oi tepe era tepe tepe né é aqui ó que legal como é que foi a história dele ele começou na divisão 3 por causa do Amadeu Rodrigues ele começou na divisão 3 com o Amadeu aí foi fez duas corridas aí foi para 5 mil aí foi com o Pala estreantes e novatos estreantes e novatos antes quando ele fez a escolinha ele fez a escolinha com os lemonias ele fez a escolinha com o Gregão aí foi para 3 aí estreantes e novatos e para 5 mil e ele estava ele estava como é que fala avistando a estoque era isso? é o sul não era esporte mas ele ia correr de turismo ele né aham campeonato paulista de marcas de marcas é de voeiras mas aí 86 86 aí ele padeceu mas aí como é que fala aí não deu tempo aí como é que foi ele tinha ido no Amadeu fechar o carro na quinta-feira ele foi com o Amadeu fechar o carro na quinta-feira viajou na serra e faleceu no sábado no sábado ainda faleceu faleceu foi fechado de São Paulo né Manaus Manaus faleceu em Manaus Manaus caramba faleceu em Manaus e aí não cadê isso aqui é do do outro pala né esse é o outro pala é quer ver? peraí tem um isso aqui de 100 e novatos primeira corrida de 100 e novatos cadê? está aqui está aqui 300 e novatos aqui só assistir só assistir 300 e novatos olha que legal e tem e qual que eu desse aqui para saber e esse aqui esse era classe C mas aí eu andava navio nem merenda lá isso é que é salchicha salchicha muito legal hein é deixa eu ver a foto de um dojão aqui é que ele está dando uma olhada aqui para ver se acha alguma coisa de perdida de doje legal mas me disse uma coisa é e aquele Maverick quatro portas que o Ney Faustini andou né lá do da automotor do seu Batista você se lembra desse carro você teve algum algum contato alguma alguma história sobre ele você lembra assim velho não me recordo que eu me recordo do seu Batista falando que o carro meio que deu um trabalho para acertar depois que acertou virou um canhão e aí também foi outro carro que andou muita gente andou andou o Casarini que é o recorde andou o Casarini andou o como é que fala andou o Ney que foi o último título do Ney foi tudo com esse carro como o seu Batista falou quando chegou lá com o carro quatro portas o pessoal riu o Camilo falou o que você quer com esse negócio aqui ele falou eu vou acertar aí acertou e foi o foi o recorde da pista que era um carro todo aliviado né a frente dele modificada né porque assim o seu Batista era bem que um visionário né tanto que assim outro dia eu perguntei foi o seu Batista aquele número na porta 73 gigantesco ele falou então isso aí já era ideia da Nascar falou porque eu tinha visto uma revista lá do carro da Nascar aquele número gigantesco eu falei vou fazer um igual e meteu o número ali e falou nessa época quase ninguém aqui conhecia a Nascar né que é isso daí e aí ele meteu o número ali deixa eu ver aqui um Galaxy aqui né no jornal matéria do jornal acho que é do não esse aqui é o esse aqui é o quatro portas vamos tentar ver esse aqui é o quatro portas no jornal da época que legal se eu não me engano depois eu até mando pra vocês eu tenho uma foto desse carro quatro portas ainda sem essa carenagem da que o que o seu batista fez ele era quatro depois ele veio com aquela carenagem que tampou a roda traseira tal que deu uma boa mudada e eu tenho uma foto dele se eu não me engano foi o diuseppe que correu com esse carro diuseppe ferrui se eu não me engano correu com esse carro se eu não me engano eu tenho foto dele em casa em casa eu mando pra vocês vocês darem uma uma olhada nele foi as primeiras corridas e depois o batista começou a modificar aí foi quando caiu no colo do Ney e o Ney foi campeão com ele em 85 85 legal Odey a categoria como toda categoria ela começou com uma proposta como a gente estava falando lá no começo de ser uma categoria acessível barata simples de você montar o carro e correr enfim tanto é que chegou um grid de 33 carros com 10 ficando de fora de uma qualificação mas ela ela ganhou ela foi ganhando upgrades ela foi melhorando foi ganhando melhorias e isso também eu acredito isso acontece foi aumentando o custo como foi essa evolução exatamente o que que foi o que que evoluiu no carro em si no regulamento liberação de quadrigete do quadrigete slick comando liberou comando aí a coisa a coisa desandou porque isso daí era uma coisa como em toda a categoria sempre tem aqueles que gostam de correr ali e tem um poder aquisitivo um pouquinho maior então começou liberar vamos liberar vamos liberar e começou a liberação aí quando veio o quadrigete já deu veio acho que se eu não me engano veio slick primeiro aí já começou a encarecer um pouquinho porque aí todo mundo cada corrida tinha que ter um jogo novo aí o Dan está falando que a cada corrida tinha que ter um jogo novo caramba o radial fazia 5, 6 corridas no mesmo pneu aí segundo ele aqui o radial fazia 5, 6 corridas com o mesmo pneu já com o slick era um pneu por etapa então ou seja a corrida começou a ficar cara aí começa a liberar uma coisa começa a outra aí se eu não me engano se eu não estou muito enganado foi liberado o quadrigete com pressão do Camilão ele foi um do que queria porque queria liberar o quadrigete aí liberou aí aí o preço foi para cima aí com a mesma velocidade que a categoria ganhou destaque ganhou número de pilotos ganhou tudo quando começou com esses cursos também a categoria foi acabando a última corrida de 86 de 80 penúltima de 86 porque a última acabou sendo realizada em 87 tinha 6 carros 6 carros tinha 6 carros de carros caramba e aí também os carros já estavam bem deixa eu ver inclusive cadê aquela motor 3 deles que estava aqui deixa eu ver nessa revista que tem a foto do a foto desse desse grid aqui o Batista ficou até o fim ficou até o fim o Batista ficou até o fim e depois o Batista foi um dos idealizadores não essa aqui não é essa aqui é outra motor 3 que saiu a matéria mas falando dos carros em si não é essa aqui não mas se eu não me engano eu tenho essa eu tenho essa flor em casa também o seu Batista ele ficou até o final e depois ele foi um dos idealizadores da como é que fala da Históricos V8 5000 que aí juntou aí vieram aí juntou o Pedrinho e o Batista aí quem começou com essa categoria foi o Edmilson como é que é o nome dele Edmilson puta me fugiu o sobrenome dele foi ele aí os primeiros carros foi o dele e foi o número 5 do Davi que eventualmente ainda corre aí depois depois veio o Hollywood do seu Reinaldo Hernandes né que fez o Má veio de homenagem ao Betta aí depois tiveram mais dois que foi o do Hamilton e do Hamilton é pai e filho aí um correu com a com a grafia do Finasa e outro com a grafia do do Maná e aí o último carro que veio pro grid foi o do André Carrillo né que aí já veio com dividindo o carro com o Batistinha e nessa época o seu Batista tava com com Galachão que ele ia refazer o Galachão da 5 mil pra andar na história caramba só que aí ao contrário do que foi em 1980 que você pegava a peça de Má aqui na rua já não era mais a mesma coisa né então a proposta da categoria por mais que eles tivessem restringido bem pneu carburador tudo pra comprar um Maverick e montar um Maverick já tava ficando muito caro então foi só aqueles mesmo que foi montado o Pedrinho tava tava com um já também mais ou menos pra pra finalizar teve um outro piloto que ele tava tentando tava procurando um Cougar pra poder andar porque tava liberado no regulamento mas acabou não comprando e aí quando o seu Batista viu que não ia que a categoria não ia mais pra frente mesmo começou o pessoal sair aí ele falou que ele deu a carroceria deixou a carroceria lá aí o Nando deu a carroceria pra alguém que ele não sabe que fim levou mas essa carroceria foi dada foi dada pra alguém que era que era amante de Galaxão e levou embora mas ele ia recriar esse carro pra pra pista de novo legal em média quantas corridas tinham por ano assim por naturismo 5 mil quantas eram corridas eram 10 corridas eram 10 etapas o campeonato paulista na verdade o campeonato paulista ele ficou entre 10 e 11 etapas durante muitos anos de pouco tempo pra cá foi que foi diminuindo de 10 pra 9 8 4 agora tem sei lá 5 etapas no ano e olha lá mas o paulista durante muito tempo ele foi ele tinha de 10 a 11 etapas por ano começava normalmente começava em fevereiro fevereiro março e aí tinha até dezembro com alguns meses com corrida no começo e no meio do mês não tinha que parar pra fórmula 1 né porque fórmula 1 tava no rio e tal né não tinha pra te parar nada do jeito que tava ali do jeito que tava ali centavos o que eu lembrei é uma outra história aqui uma outra lenda que circulou também durante muitos anos a respeito do fim da categoria foi uma intervenção da Chevrolet junto a junto a CBA pra acabar com a 5 mil né criou-se essa história essa lenda por quê? porque a a história que tinha começado em 79 80 81 ainda tava caminhando e aí vem a 5 mil com carros mais rápidos do que do que os Stock Car andando pelo circuito oval e um não corria com o outro então como a 5 mil tava tendo mais notoriedade na época que a Stock Car então teve essa história de que a Chevrolet interferiu junto a CBA pra acabar com a categoria uma vez que pela FASP não iria acabar que na época não era fácil que era FPA porque o Casanova não foi o idealizador ele não ia acabar com a brincadeira isso aí foi a história que foi contada e depois conversando com o outro apurei de que nada mais foi do que do que uma lenda mesmo que não teve nada a ver uma coisa com a outra a categoria realmente acabou por questão de custo oi então mas como diz o Dennis a 5 mil fez fez sucesso sim aconselho primeira página cadê o Gazeta Esportiva ele e as relíquias dele primeira página da Gazeta Esportiva de que ano que é isso aqui ainda em Cruzeiros o jornal custava 130 Cruzeiros segunda-feira dia 26 do 9 de 83 83 primeiro destaque na primeira página o outro vitória de Tagachira é aí você abre você abre aqui a página você tem o doutor doutor Sócrates aí você tem o Bido Nelson Piquet o Santos já não é mais líder do grupo e do lado o Mave do Tagachira e como ele está falando aqui o pai dele levou um susto quando viu ou seja isso aqui não era matéria paga e comprada como como depois costumava como costumava não era release não era release não era tudo o camarada ia lá deixa eu ver deixa eu ver se eu acho aqui nessa pasta eu até falei para ele deixa isso aqui fácil eu quero mostrar aqui para eles deixa eu ver se eu acho aqui era uma folha de tempo feito feita a mão deixa eu ver se eu acho aqui no mimiógrafo peraí vamos como diz aqui é tudo ao vivo sem o Paquita então é tudo longuinho uma anotação na mão na mão na mão está aqui primeira bateria 31 do 10 está aqui primeira bateria 31 do 10 prova de 20 de classificação 23 minutos e 53 segundos médio horário da prova 168,984 quilômetros boa melhor volta 1722 do carro 11 na segunda volta a 171 quilômetros ponto 591 número de concorrente 23 isso da primeira bateria aí como é que era tudo feito 3200 metros mais ou menos e aqui está como é que fala aqui já é uma folha mimiógrafada mimiógrafo olha só que barato 82 aí vinha a volta do carro esse aqui a volta normalmente era 21 voltas esse dia foi daquele acidente que pegou fogo que estava do carro por isso que eu não tenho as 21 voltas aqui interrompeu a prova interrompeu a prova pegou fogo acho que eu tenho essas fotos aqui desse acidente no meu celular Rodrigo eu mando pra você aí você manda pro Ricardo o tanque do cara era de não sei o que né é isso aqui é como é que fala os resultados da época agora você imagina já nos dias de hoje a demora que é você imagina nessa época acabar a corrida o cara tem que dar tudo isso aqui pra poder mimiógrafar pra poder liberar isso aqui é o que quer ver ó classificação final tudo feito feito a lápis caralho automóvel clube paulista deixa eu ver se dá pra ver aqui automóvel clube paulista turismo 5 mil turismo 5 mil classificação final e aqui o número dos carros os carros olha que legal posição número dos carros e o tempo aí o primeiro que foi o Tagachira foi um 7 9 o Ney Faustini segundo com um 8 aí o 27 que é o Walter Grosso um 9 aí depois começa a descambar um 10 um 11 aí vai de um 11 do 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 quinto do quinto ao oitavo um 11 aí o nono já vai pra um 12 aí vai descendo que legal muito legal muito interessante vai descambando aqui tem uma aqui tem o o certificado de de pilotagem de 1979 pelo curso do Maraz Escola Maraz de Pilotagem boa aí ó pelo presente certificamos que o senhor Alberto Tagachira frequentou o curso de pilotagem por nós ministrado no período de 14 do 3 de 79 a 15 do 6 de 79 ou seja quase 3 meses pra poder tirar uma carteira de piloto foi aprovado como piloto de competição de automóveis 15 de julho de 1979 isso aqui foi alguma das raridades que maraca ó o telefone da época como é que era 628142 612 de dígitos só 6 dígitos aqui tem uma uma foto do carro madrinha do grid metade um pedaço do carro madrinha é um Passat é aparentemente um Passat tava uma volta tava no box e largava andando largava andando é índia a única categoria na época que ela largava andando volta lançada largava lançada era a única do Brasil então é esses bichos aqui pra depois poder pegar o cobra do caminhão original cobra original olha o cobra original vermelho camilão 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 é camilão aqui entrando na 2 entrando na 2 aí né não não aqui é não aqui já chegando na reta chegando na reta aqui já está chegando na reta entendi o café o café lá embaixo aqui na saída da 3 olha que legal esse ângulo de foto é bem interessante né do circuito esse ângulo é bem interessante olha o povão aqui na saída no final é então aqui ó o engraçado aqui o povão o povão onde assistia as corridas sentado no livro sentado em cima da mulher sentado em cima da mulher fica morrote olha olha isso aqui é o maior carregado tanto de gente na arquibancada e o tanto de carro e o tanto de carro no grid essas provas eram no domingo né no domingo e era sempre a última prova e deixava para o final no domingo isso aí também é outra coisa que eu lembro que eu que já tinha me comentado que essas provas ficavam sempre para o domingo já para a última para poder segurar o pessoal até o até o final então era tudo realizado já no finalzinho do dia deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui aqui cadê peraí aqui o o Rua que foi o primeiro preparador que é o pai do Escarazate cadê o o bigodon aqui ele é pai do Escarazate que faz do Betinho que faz a velha dama ele foi ele foi o primeiro preparador do do Tagaxi aí depois quem começou a fazer o carro foi o foi o Paulo japonês o Shiotu que fazia motor de barco motor de lanche o cara a quatro aí os primeiros foi o foi o o Juan depois passou pro passou pro Paulinho tem mais alguma coisa aqui ah não sei que largar da Fórmula 2 tem coisa da Fórmula 2 aqui enfim é coisa é coisa pra cacete dentro de dentro de meia dúzia de pasta pra quem pra quem gosta de antiguidade igual a gente você fica doido nossa muito legal que legal e que dá os parabéns também por preservar isso é importante ele tá falando que o pai dele que montou isso aqui olha só essas pastas aqui foram todas montadas pelo pai dele que barato muito legal e o deles foi engraçado que a minha amizade com esse louco aqui esse doido aqui também se dá se dá também de quando eu tentei fazer o primeiro o primeiro encontro da 5 mil eu tinha 18 anos já tem meia dúzia de anos atrás não tem muito não meia dúzia de anos e aí é logo ali então o que acontecia eu pegava pegava o número do piloto e ligava pra 102 serviço de informação da Telesp e jogava o número do cidadão e aí quando no telefone eles me passavam e eu ligava pro camarão na maior cara de pau você tem uma ideia como isso aí funcionava eu consegui pelo 102 o telefone da casa do Wilson Fittipaldi caramba eu ligava pro Wilson e ficava conversando com o Cris Fittipaldi um puta de tempo ele não sabia quem que eu era mas a gente estava tudo pelo 02 e aí eu acabei jogando o nome do Tagashi e acabei o telefone bateu aí eu conversei com o Dennis que trabalhava numa loja de carros na Pedro Bueno aí eu falei o seu colecionador de coisas de corrida eu queria uma foto do carro do seu pai aí eu falei vem aqui que eu te dou uma foto aí saiu lá de casa de busão pra Pedro Bueno aí encontrei com ele também mais novo ainda tinha mais cabelo enfim aí ele me deu na época uma foto do carro do pai dele e uma cópia desse certificado de pilotagem que eu guardei e falei putz olha o que eu consegui e tal guardei durante muito tempo aí depois de muito muito tempo sei lá tem o que uns 4 anos mais ou menos que a gente se encontrou de novo e bate papo e conversa coisa assim com o mil puta e aí ah é uma hora que perto de Jabaquara aqui puta aí fudir a gente mora mais ou menos perto puta almoça quase toda semana e fala de 5 mil tá sem fazer nada vamos visitar o seu batista aí pega o carro vai pro seu batista passa a tarde jogando conversa fora e assim vai aí outro dia aí um tempo atrás eu tava tentando fazer um documentário da 5 mil gravar um documentário que tem um monte de coisa gravada só preciso terminar de montar e aí eu consegui o contato dele de novo com 5 anos e aí ele falou meu vem aqui em casa aí eu fui lá ele vir na casa dele aqui ele trouxe o scanner aí ele me liberou tudo isso aqui pra poder escanear aí escanei tudo matéria de jornal de revista os recortezinhos todas as fotos escanei tudo deixei tudo tudo guardado em casa e eu pretendo ainda se Deus quiser finalizar esse esse documentário assim como eu fiz o da Speed o da Speed o da Speed ficou muito legal com as entrevistas né e legal que você tem o contato de todo mundo então da turma remanescente né e dos filhos enfim né da turma então depoimento acho que não vai faltar né isso que é legal nada eu fui o ano passado o ano passado passou em Sorocaba tem um piloto que era de Diadema o Miguel Nery que hoje é colecionador de carros em Sorocaba puta fui pra lá fiz uma gravação com ele é uma sensacional velhinho chorou relembrando a categoria dos nomes aí puta tinha um cara que corria com o carro tal ah fulano ele falou puta com ele eu disputava tal não sei o que daí a pouco tava lá de uma correndo do rosto do velhinho mano e aí ele me abraçou puta aí foi aquela choradeira e me abraçou falou meu você tá fazendo assim pela categoria e por nós falou não tem preço não tem preço que pague se eu te desse a minha coleção de carros não tem preço que pague a lembrança que você está tendo da gente lembrar da gente como ser humano como piloto né embora piloto de campeonato regional mas eu acredito que nós conseguimos deixar a nossa história a nossa marca no automobilismo e hoje muita gente já esqueceu da gente e tal mas puta o que você tá fazendo não tem preço sabe puta o velho ficou uma felicidade que você não tem você não tem noção e se eu não me engano acho que tá no youtube tem uma uma gravação a matéria da da 5 mil que eu comprei isso daí da tv cultura eles fizeram essa matéria se eu não me engano acho que foi mostrando o carro do serginho se eu não me engano acho que também do 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 Miguel Nery e aí antes da da Globo assumir tudo quanto foi setor de copiagem eu consegui comprar isso aí na tv cultura então se eu não me engano acho que é uma matéria de 15 minutos mostrando um pouco dos bastidores da 5 mil aí eu tinha comprado isso daí emprestei pro Miguel o Miguel mudou do dia dele e levou minha fita embora aí anos e anos e anos depois o o Gui Dili falou meu você viu um negócio que tá circulando na internet aí uma matéria uma matéria do como é que fala da da 5 mil tal não sei o que que o o filho do Miguel Nery postou eu falei puta não acredito que esse cara tá com esse negócio aí o 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 ele falou eu conheço essa fita é minha eu comprei lá na TV Cultura e prestei pra ele e subiu com a minha fita aí acabei depois entrando em contato com o Anis ele falou não a sua cópia em DVD tá aqui guardadinha pode a gente pode se encontrar que eu vou te dar uma assim porque realmente a fita era sua e eu me recordo que na época assim eu era moleque que não trabalhava não tinha renda não cheguei não consegui comprar tudo que eu queria e assim se eu não me engano acho que esse material não existe mais mas na época que eu fui lá tinha muita coisa de divisão 3 olha é Fórmula V Fórmula Super V caramba de de opar classe C mano tinha muita coisa assim tudo coisinha pequena tipo assim é chamadinha de 30 segundos matériazinha de 2 minutos e meio 1 minuto e meio 5 sabe coisas curtinhas assim mas tinha muita coisa muita 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 coisa e eu nossa quando eu fui lá eu fiquei louco falei puta que vontade de comprar tudo isso aqui e deixar guardado mas como não tinha condições de comprar eu acabei comprando só essa da 5 mil e que tá pelo que que foi me passado eu não queria assistir ainda pra falar a verdade mas pelo que foi me passado tá no youtube se jogar como 5 mil agora eu não lembro o nome do canal do Miguel Nery acho que é M Nery Garage Nery o negócio assim Nery Garage o negócio assim aí aparece essa aparece essa matéria dos carros na pista contando como que era a preparação como foi feito o carro tem tudo isso daí lá legal bora buscar depois aí no youtube né pra verificar e vamos ficar nessa expectativa do documentário aí né agora você plantou uma plantou uma expectativa na galera aí né cara eu tenho assim eu cheguei já a fazer gravação eu tenho gravação feita com batista na verdade duas tenho gravação com Miguel e tenho gravação com o com o Greguinho eu tenho gravação já com já com todos eles é que aí eu fiquei naquela assim falei eu não sei se eu faço se eu faço documentário aí depois me deu a ideia de fazer como se fosse um encontro de uma mesa redonda com todos eles batendo um papo relembrando né então assim eu ainda tenho essa ideia ou fazer vamos dizer assim uma minissérie em capítulos né um pouco contando como a categoria nasceu como se deu a preparação como que era correr enfim fazer um um apanhado e no final né eles contando como que foi o apagar das luzes da categoria então eu tenho essas eu tenho essas três ideias só preciso focar em como em como fazer legal legal muito bom muito bom esperando tem mais algum tem mais algum ponto aí Ricardo não 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 já tive essa aula aqui hoje muitas histórias muitas coisas que eu não sabia e tomei conhecimento e não tenho nada mais a a destacar a perguntar que se a 5 mil continuasse tivesse continuado do jeito que que estava bijete é que assim foi o que eu falei eu não acompanhei isso na pista então eu não sei qual que seria como que seria a dificuldade de andar com esses carros com a preparação evoluindo de quando começou que eram bem dizer originais de radial para a preparação que eles tiveram o como que seria andar com aquilo ali de pneu radial mas se tivesse acho que mantido radial bijete e o regulamento mais enxuto eu acho que ela teria tido teria tido vamos dizer assim uma vida bem maior do que ela teve mas eu acho que assim qualquer categoria que você fale que você coloque lá a palavra slick mano eu vou falar para você é que o bolso já começa já começa a arder que é uma das coisas que eu admiro no pessoal do sul os caras compram ômega daqui levam para o sul colocam a roda 15 e vai andar de radial fica feio para uma porra fica mano é esquisito mas é barato ela consegue se divertir com a puta de uma banheirola daquela seis cilindros de 300 cavalos bem dizer gastando pouco de pneu então acho que se tivesse permanecido nessa linha eu acho que a categoria teria vivido ainda por mais um bom tempo mas aí começou a liberar demais virou meio que uma força livre aí chora mais chora menos quem tem o bolso maior e a gente sabe a corrida é meia dúzia que tem um bolso maior o resto tem o bolso raso e o resto o bolso o bolso mais curtinho e aí infelizmente a coisa vai acabando infelizmente acho que ela duraria duraria até a obra a obra que foi feita em 1990 que aí cortou cortou ali o anel externo fez o S do Senna deu uma mutilada mas provavelmente ela duraria mais ou menos até ali agora vamos assim viajar na maionese imagina com aquele S do Senna chegando 30 maverique para poder fazer aquele negócio se o S do Senna não ia ser que o Opala tem a mais leve já é um salseiro fazer aquilo imagina que os maverique fazendo que zona acho que ele já ia ter que largar e já frear para poder fazer a curva porque senão ia passar todo mundo vazado ia voar a capa de maverique para tudo quanto era canto ia ser divertido mas o que ia voar de capa de carro a brincadeira ia ficar um pouco cara é verdade é verdade é verdade bom ó brincando brincando a gente ficou uma hora e quarenta e um aqui conversando e eu acho que a lição que fica dessa live é a gente para mim a Turismo 5.000 era algo como eu vou falar como um mito porque a gente não tinha muita informação não tem muita informação e de poder bater esse papo com o D que conhece a história e que tem muito contato com os personagens da história acho que ele mistificou muito da categoria trouxe muita informação acho que isso que é legal uma informação que a gente não tinha informação que a gente eventualmente pensava que era o correto e não era que era verdadeiro mas na verdade não era muitos mitos foram quebrados aí também e a ideia é essa mesmo a ideia é que a gente vai aí então e você que é um cara que gosta eu vou até deixar vamos dizer assim uma meio que uma missão para você deixa eu deixa eu voltar aqui para o Wi-Fi peraí deixa eu voltar aqui uma missão para você que você gosta de mexer que acho que uma coisa que você um tema que deveria levantar foi São Paulo na década de 90 categoria turismo A e turismo N você sabe que existiu as duas e que muita gente diz que não que era somente uma e não foi eram duas preparações diferentes acho que se eu não me engano o carburador motor era a mesma coisa para todo mundo tal mas se eu não me engano a diferença era roda e carburador então eu acho que isso daí acho que você que gosta de fuçar com o pessoal de marcas é um é um negócio é um negócio legal de você fazer e assim eu também não sei se eu tenho ainda eu preciso vasculhar nas minhas coisas que depois caso eu achasse teria que dar um jeito de se assistir e na época eu tentei fazer o que você fez com marcas eu tentei fazer há um tempo atrás e eu cheguei a fazer umas gravações com com o Amadeu Rodrigues e com como é que é o nome dele o Iku Fukuda que era o diretor o diretor de marketing da Fiat na época e assim tem algumas coisas a bem publicar que seria interessante para você de curiosidade e aí na época eu não tinha gravador por narrar tudo no improviso então eu tinha uma filmadora acho que super super 8 se eu não me engano como é que é super 8 não é super super mini e aí tipo eu gravava naquilo ali colocava em cima da mesa assim mostrar eles ali e gravava então se eu achar esse material depois eu empresto para você ouvir algumas coisas você vai falar não é mentira isso aí não aconteceu sim aconteceu pelos personagens contando umas coisas bem umas coisas bem bacanas eu tentei fazer isso aí cacei foto de um foto de outro busquei algumas coisas consegui achar bastante foto mas meu a coisa também é assim um conta uma história aí vem o outro e fala não isso aí que ele contou não tem nada a ver é desse jeito aí aparece o outro e fala não porque esses dois contaram tudo mentira eu vou te contar a real então assim para cinco pessoas diferentes que você conversa as cinco tem uma história diferente que não bate com nenhuma delas aí eu acabei de dizer aí vem o gênio aqui e faz a coisa do jeito que tem que ser feito é mas eu anotei aqui turismo turismo N tá anotado aqui eu tenho um esforço grande de buscar informações dessa época do paulista porque na verdade assim eu me recordo que pelo menos de na minha memória mais mais viva ali de 95 pra frente pelo menos naquela época a gente tinha pouquíssima cobertura revista as revistas deram uma queda nessa época de cobertura de automobilismo depois veio a Race mas a Race já é final dos anos 90 então o esforço pra buscar essas informações é bem grande mas tá anotado aqui agora que a gente tá com um pouco mais de contato com a equipe enfim com a turma aí do automobilismo acho que agora dá pra buscar mais informações aí eu vou recorrendo a turma pra recontar essa história Turismo Why e Turismo N a Turismo A se não me engano era a preparação mais avançada do que a Turismo N a Turismo N sempre foi um regulamento mais simples né exatamente aí por exemplo na Turismo A não sei qual vai ser a recordação dele com exatidão mas o o Gen por exemplo foi um dos que andou na Turismo A e era um dos que apavorava tanto quando ele andava com um escortinho branco escrito cantareira na porta mano aquele carro dele era o Cão era o Cão aí de Turismo N que eu me recordo era ele tinha o o Fantinat era Turismo N também andava com o carro da Arteb se eu não me engano acho que o Paioli era a Divisão 3 o o Apesado o Apesado Divisão 3 não é o Turismo A mas se eu não me engano o Apesado o Carlos Apesado também era Turismo A tinha uma Correio de Fiat oi? o Carlos correu de Fiat correu de Fiat também né é Fiat Fiat correu Fiat correu se eu não me engano agora também tô na dúvida porque minha cabeça já tá falando um pouco o o o o Fawzi Puchara andou de de com Uno mas aí eu já não lembro se foi Turismo N ou se foi ou se foi Turismo A mas chegou a chegou a andar nessa época chegou a andar o Uno também então pelo que eu me recordo assim tinha diferença de roda se eu não me engano acho que a roda da Turismo N era a roda de original de ferro e a da Turismo A já era uma rodinha de liga né é então uma das diferenças era era essa que inclusive assim a minha a minha coleção de fotos é começou justamente com uma foto desse desse corte do 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 gen né porque como eu falei eu tinha ido na primeira etapa de 90 na arquibancada aí assisti as corridas puta mano e vi o gen passando na reta ali abrindo quase uma reta de vantagem do resto da turma na etapa seguinte que eu comecei a a ter acesso aos blocos tudo aí eu fui até o bloco dele falei meu puta você não me arruma olha só você não me arruma um adesivo do seu carro da sua equipe mano a equipe do cara era ele um jogo de chave e um macaco não tinha equipe ele falou meu não tem equipe eu sou pequeno tal não sei o que e justamente neste momento me chega um um fotógrafo do Sanderson que na época ainda fazia as fotos que entregou um envelope de fotos pro gente e aí ele pegou ele falou assim serve uma foto eu falei porra olha o que serve eu tenho um adesivo eu tenho uma foto e aí ele pegou essa foto pra mim se eu não me engano dia 24 dia 24 ou 25 de março de abril de 2000 de 1990 e aí ele pegou me deu ao Jason um abraço o Gemma e tal e aí foi o que eu comecei ele falou porra se ele me der uma foto outros devem ter foto também vai me dar e aí começou me dar uma foto e aí veio aquela zona juntei foto pra cacete então me recordo desse carro do desse carro do 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 Gemma se eu não me engano acho que tinha um outro cortezinho que que andava e o resto era tudo tudo Passat é Passat dominava né era tudo Passat é Passat dominava muito bem senhores muito bem vamos chegando ao final aqui é vai ficar o gostinho de quero mais não adianta a gente vai ter que marcar outra aí outras né pra falar de outros assuntos aí é quero agradecer bastante muito muito mesmo o De o Jason é agradecer o Ricardo quero que vocês deixem aí seus recados finais aí serviço enfim e agradecer o De Stagachir aí também né agradecer a família enfim né por compartilhar todo esse material né isso não tem preço né pra gente que que baba nisso aí a gente fica maluco né então é que agradece muito aí pela oportunidade por abrir esses arquivos fantásticos aí diz aí já pediu pra agradecer também aqui que ele tá sentado comendo amendoim ali já pediu pra agradecer né e eu obviamente agradecer a ele agradecer a família Tagachir né é por permitir tudo isso daí é a vocês puta conversar com vocês é sempre sempre fantástico maravilhoso falar de de carro de corrida principalmente carros de décadas passadas cara que é uma das coisas que eu que eu mais que eu mais escuto né agradecer o pessoal que assistiu agradecer a minha senhora coitada que tá lá no hospital sozinha no quarto vou sair daqui correndo pra poder poder ficar com ela vamos dizer assim que me soltou do cativeiro hoje pode falar a palavra aqui ou não ou é limitado aqui é livre Zé Augusto vai pra puta que te pariu você e o Duca o seu chifo do velho do inferno o Ranier que tá aí só assistindo aí daqui a pouco o Ranier começa mandar mensagem pra mim aqui no privado aqui no 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 whatsapp ah você não falou de mim então tá bom Ranier um abraço pra você ele mandou pergunta viu ele mandou pergunta ele falou quando o D vai voltar a pilotar nunca mais nunca mais acabou o dinheiro acabou o carro e segundo o Duca eu sou a vergonha do automobilismo então o macacão nem serve mais eu ganhei o macacão que custou quase seis e meio usei quatro corridas o macacão não serve mais e isso deixa eu ver foi acho que antes da pandemia se eu não me engano o Ernesto me convidou pra poder fazer um trabalho de resgate com ele aonde a pista estava alugada única e exclusivamente pro Darcio do Santos pros filhos do barriquero treinar junto com ele de fórmula você vê o nível da coisa e aí o Ernesto me convidou pra trabalhar no resgate lá com ele eu fui colocar o macacão puta mano teve que ficar amarrado pela cintura porque vestido já era se eu fizesse assim rasgava então eu vou ter que perder alguns quilos e não vai rolar muita pizza não vai ter como perder pra ganhar é fácil aí o Zé tá falando não entra no carro não mesmo não entra no carro e até os caras ficam me zoando você não entra nem no caminhão porque eu fui fazer matéria com o o Diama com o Caça e não entrei no caminhão óbvio aí tá vendo nem no caminhão e aí pra variar o Paquita começou a difundir essa história eu falei porra mas é lógico que eu não entrei é um caminhão de corrida feito pro Fabinho mano que o cara é um filé de borboleta vai caber lá como de que jeito se é um caminhão original beleza mas o negócio de corrida feito só pro piloto como é que eu vou caber não vou caber lá dentro nunca mesmo isso aí não tem jeito ele tá falando não tô cabendo mesmo não é verdade mas por enquanto a minha ideia não a minha ideia realmente não é não é voltar pelo menos por enquanto estou com outras outras pretensões uma das pretensões coitada é casar coitada é minha mulher acho que ela vai pagar todos os pecados da vida dela aceitando um convite desse coitada ela vai quando ela se for ela vai pro céu não stop bateu aqui e chegou lá rapidinho sem parar é sem parar então por enquanto a minha ideia não é não é não é voltar pra pista não por enquanto é só quando puder jogar uma conversa fora a respeito de carro de corrida mas por enquanto não não tô com a ideia de voltar não vou seguir o conselho do Duque vou ficar quietinho no meu canto aí Rani tá respondido aí pra você Ricardo bom e quando vocês quiserem quando vocês quiserem ouvir mais um pouco de mentira é só me convidar que eu volto pra mentir pra vocês com certeza já deixa sempre um horário reservado aí que a gente vai tá sempre aqui beleza e aí Ricardo depois eu pego com o Rodrigo seu contato e aí eu passo pro Denis te relatar direitinho como é que foi essa essa mil milhas do do Coque com o Paulo pra você colocar lá também no blog show show 81 81 1981 isso aí é isso aí Ricardo últimas últimas considerações antes de a gente fechar a live pô meus amigos mais uma vez um prazer estar aqui com vocês conversando aprendendo trocando suas ideias embora o Instagram não tenha colaborado comigo hoje porque eu tô me vendo e vendo a tela preta pronto essa é a visão que eu tenho eu escuto é tudo preto é que isso tá perdendo nada mas eu não consegui ver nada das fotos não consegui ver as miniaturas vou ver no YouTube depois mas mesmo assim muito obrigado gente prazer imenso e estamos aqui para as próximas e assunto não vai faltar é isso aí isso aí de repente vocês quiserem fazer 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 live com algum piloto alguma coisa de app pra que a gente puder intermediar vocês avisam meu consegue tal pessoa que a gente tenta a gente tenta organizar e marcar e pôr a pilotada a pilotada velha pra poder contar a mentira também é isso aí já fica já fica aí a a nossa a nossa deixa pras próximas aí fazer uma entrevista aí vai ser bem vai ser bem legal beleza obrigado Ricardo mais uma vez obrigado aí pelo copiloto boa noite a todos quem acompanhou vai subir no YouTube essa live depois mais tarde lá entusiasta sobre rodas tá a live lá salva pra vocês valeu gente fechou rapaziada fui valeu tá a live tchau 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 tchau